Olá pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E sim, em menos de 3 meses eu ganhei mais de 5 milhões no Ultimate Team apenas fazendo trade Nesse vídeo eu vou mostrar para você as principais estratégias que eu utilizei E também vou mostrar como está a administração do nosso clube, do nosso elenco E a nossa programação para os próximos meses, beleza? Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa as notificações E deixa aquele joinha para o YouTube indicar o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas, beleza? Então, bora para o conteúdo sem mais enrolação Vou minimizar a minha facecam, vou minimizar essa facecam pequena também, ok? Para que você consiga ver melhor Então, está aí na tela Lucro de transferência Acho que se eu clicar aqui muda, não Vou fazer assim Isso, aí fica mais fácil para você ver lá em cima, ó Lucro de transferências Foram 5.666.172 coins Mano, aquele número 6666 ali ficou meio estranho Mas, enfim E por que que eu falo, galera, mais de 5 milhões e por que que eu não falo 5 milhões e 600 mil? Porque desses 600 mil, aproximadamente ali uns... Vai, vamos colocar ali uns 200 mil foi jogando, né? Que é receita com partidas Não, na verdade 310 mil Tem até descrito ali 310 mil foi com partidas E o restante foi através de premiações Infelizmente, galera, as premiações que eu estou tirando nessa conta São muito Vou voltar a minha facecam agora As premiações que eu estou tirando são muito Mas muito ruins mesmo Cara, assim Eu tirei dois walkouts nesse FIFA Um walkout foi o Toni Kroos E o outro, cara, foi um 86 Acho que foi o Icardi Se não me engano Não, o Icardi acho que é 85 Não, foi... Foi um cara 86 É... O Toni Kroos, mano Eu vendi ele Na época estava muito barato Por 25 mil Foi antes de sair o DMA de Garantia Icon E o outro 86 E o 86 foi agora Esse 86 eu vendi por 20 mil Então, assim Cara, foram as melhores cartas Tirando isso ali Não tem muito o que falar A maioria é da Kixel Ou vender bem baratinho Então, infelizmente Com as premiações A gente não pode contar Mas deu ali Mais ou menos uns 300 mil também Beleza? Então, vamos focar em 5 milhões Mano, 5 milhões É coins pra caralho Se você levar em consideração Que a gente não investiu grana Em FIFA Points Isso deixa a gente muito feliz, tá? Pra você ter ideia Eu conheço pro player Que os caras não conseguiram Um lucro de transferência Até esse momento, tá? Foram pessoas que colocaram sim FIFA Points Mas, infelizmente Nem colocando dinheiro no game As coisas Não dá bom Pra maioria da galera A EA tende a trollar A maioria da galera Nesse jogo Beleza? Então, mostrei pra vocês O resultado Vamos voltar aqui agora Vou mostrar pra você Algumas coisas Muito importantes Muito importantes Mesmo Em termos de estratégias De trade Acho que o mais importante É você conhecer sim O mercado Saber o que está acontecendo E se programar Tá? Junto com isso Vem aquela questão De você correr riscos Então, assim Desde o primeiro dia Do FIFA Até Desde o dia que eu comecei A jogar Ultimate Team No FIFA 20 Até a semana Da Black Friday Eu não comprei Jogador pra falar Assim, ó Esse cara vai ser Do meu time Pronto, acabou Não Eu sempre vim Naquela estratégia Naquela pegada De que Eu vou fazer trade agora Eu vou ter um pouquinho De paciência E quando vier A Black Friday Que vai ser um dos momentos Ali que as cartas Vão estar passando Mais barata É o momento Que eu vou montar O meu time Então foi essa estratégia Que eu utilizei Beleza? Isso é muito importante Aproveitei ali Os momentos de premiações Pra poder comprar Muitas cartas A preço barato Isso é outro ponto importante Aproveitei o momento Em que o mercado Estava muito em baixa E é aquela situação Enquanto alguns choram Outros vendem lenços Não sei se você já ouviu Esse ditado Mas é um ditado interessante Porque enquanto a galera Estava reclamando ali Que os 86 85 Até os overall Mais alto também 83 Mano 83 Estava saindo ali Carta top Por 800 coins 800 coins Então Enquanto a galera Estava reclamando Que essas cartas Estavam muito baixas E tal Eu estava comprando Cara Eu jogava 2 3 partidas Juntava umas coins Ia lá E comprava mais E comprava mais Tanto que Eu fiquei 3 dias Vendendo cartas Toda hora Que sobrava Um tempinho ali Pelo aplicativo Eu ia lá E botava as cartas Pra poder vender Deu muito trabalho Deu muito trabalho Pra poder fazer Mas valeu Muito a pena Beleza Olha pra tela E agora Você vai ver Onde está O meu clube Nós temos 1249 jogadores Essa daí É uma outra estratégia Que a gente tem Que é o que? Ir farmando Essas cartas Porque se você Simplesmente colocar Essas cartas No mercado Enquanto elas Estiverem Por um preço Muito baixo Não compensa Então A minha estratégia É essa Tô juntando ali Várias cartas Que Quando elas Derem uma aumentada Eu vou vender E vou lucrar Bastante com isso Ok? Vou mostrar pra vocês Aqui agora Outras coisas Importantes Na lista de transferência Nós temos 88 cartas Ó Vendi esse Esse jogador aqui Nós temos 80 Acho que é 88 86 Agora Então perceba O nível Dos trades Que a gente Tem aqui A maioria Ali foram Carvahals Ó Pablo Sarabia Haller Cartas de Overman Esse daqui Eu tirei Nipec E assim Ó Esses Pablo Sarabia Aqui Comprei em média De 1100 coins Já vendi muitos Tá? Sobrou esses daqui Pra gente ver Se vai vender ou não Carvahal Comprei ali Em torno De 11,5 Hoje Ele já tá passando Acima de 15 Como ele tá Na seleção Da semana Vou segurar Mais um pouquinho Esse Marcelo Tá perdido Aqui Ah Marres Marres 86 Comprei ali Mais ou menos 60 mil Já tá Já deu uma subidinha O Marres 87 A gente pagou Em torno De 75 mil No sábado No sábado Passado Olha só Olha só o elenco Que a gente tem Então vamos lá Temos ali No gol Ele O mito De Gea Na zaga Virgil van Dijk Junto com O Nesta De goleiro São negociáveis O Roberto Boa Boa Substituição Informe Do Bormaus Acho que é isso Né Detalhes do jogador Ah Não vou saber Te falar É Um é do Bormaus E o outro É do Do Brighton Brighton Acho que é Essa pronúncia Então assim São jogadores De cartas Melhores São cartas Razoáveis Tá De times Muito fracos Muito fracos Mesmo Da Premier Então próxima vez Que tiver qualquer Desafio Você fica Bem servido Com relação A esses Elenco Você não precisa Comprar cartas Você não precisa Igual eu usei Cartas de overall 78 Pra poder fazer Esses desafios Sofri Pra caralho A semana toda Mas acredito Que vai valer Muito a pena Beleza Temos aqui Um Cruyff Cara Por empréstimo Eu pretendo Trazer o Cruyff 91 Mas ele está Ali em torno De 2 milhões De coins Então assim Se eu vender Todos os investimentos Que eu tenho Como eu mostrei Pra você lá Daria pra trazer Daria pra trazê-lo Tranquilamente Porém Nós precisamos De uma estratégia Mais inteligente Tá É Não sei Se esse é o melhor Momento Pra estar trazendo Cartas de 2 milhões De coins Só trouxe o Neymar Porque é uma carta Que eu estava Com muita vontade De jogar É uma carta Excepcional Pra esse FIFA Vou dar uma segurada No Cruyff Mas a minha intenção É colocar o Cruyff Aqui no meio Aqui ó Eu vou trazer 2 icons Até gostaria de ouvir A sua sugestão O que você acha Vou colocar um icon Aqui E um icon Aqui Porque eu mudo A formação E aí eu posso Colocar o Neymar Nessa ponta Messi ou o Mbappé Na outra ponta Tá Cristiano Ronaldo Nesse jogo É muito bom É muito bom Mas a gente precisa De jogadores Mais ágeis Isso daí galera É programação Para os próximos 2 3 meses Tá Então assim É um time que Porra A gente já vai Conseguir jogar Pra caramba Com esse time É um time Em termos de Premier League É um dos melhores Possíveis Tá Eu só tiraria Aqui Só trocaria Aqui o troço De pelo Mané E o O O Barres Pelo Salah Poderia trocar O Agüero Pelo Som Também Acho que aí Iria ficar um time Muito meta Só que eu acho Que da minha estratégia Não tem necessidade O time ficaria melhor Porém não teria Necessidade Beleza A partir de agora A nossa meta É focar aí Nos trades Focando Para os próximos Eventos Que a gente vai ter Vamos fazer Aqueles flipzinhos Gostoso também Não vou contar Com premiação Porque infelizmente Premiação Não tem o que fazer Vou sempre Optar pelas coins Focar ali Em ganhar as coins E basicamente É isso galera Tô muito feliz Com o resultado Tá Zero FIFA Points É muito importante Destacar Não sou o cara Que tem tanto tempo Assim Para poder ficar O dia todo Jogando O dia todo Snipando cartas Tanto que Raramente Eu snipe cartas Faço trade Snipando Geralmente é mais Pelo lance Mesmo E tô muito feliz E contente Com o resultado Beleza Se você quiser Alguma dica Posta lá Nos comentários De repente Para o seu clube De repente Para a sua estratégia Deixa a sua opinião Também O que você achou Do elenco Se tá bacana Se não tá O que você mudaria Você viu Que tem ali Alguns reservas Isso é muito bacana Também Para finalizar Se você quiser Aprender Todas as técnicas De trade E traçar As melhores Estratégias Para montar Um time Multimilionário Nos próximos meses Dentro do Ultimate Team Mano O curso Foot Trade Milionário É Sem nenhuma Sombra De dúvidas Em termos De conteúdo O melhor E mais Completo Do mercado Beleza Então Vou deixar Lá na descrição O link Do foot trade Milionário Corre lá Dá uma analisada Na página Você vai entender Por que Que a gente Fala isso Por que Que o foot trade Milionário É o melhor E mais Completo Além De todo O conteúdo Do foot trade Milionário Tem os grupos No whatsapp Que ajuda Bastante Também E basicamente É isso Galera Vou ficando Por aqui Vejo vocês No próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui